Continuando escutando. Sugou o zóio, né, mano? Achei ele também meio agressivo. Caraca, tá cheio de gente vendo a gente passando essa vergonha. Não, a gente não. Fala por você. Você está passando vergonha, né, Cynthia? Eu não. Olha a quantidade de gente que tá assistindo. Vai, Cynthia. Ela fala ainda aqui, eu que passo vergonha, rapaz. Ela tá de brincadeira. Eu que sou o cérebro pensante e o executador de coisas e ainda sou obrigado a ouvir uns bagulho desse. Ué, mudou a tela do nada aqui. Vai. Ó, dois pulos, shift. Boa. Agora você vai pra frente. Aspirador fóbico. Voltamos para tudo onde começou. Aí ele vai jogar a gente mais em algum lugar de novo. Trambone? Eu sei o caminho. Eu vou levar você ali, se eu me salvar meus amigos. Quais amigos? Meus amigos. Meus amigos. Nós sempre tínhamos importância e nos cuidamos de... Mas aquele humano nos escrava na sua caixa e desapareceu. Você quer dizer a caixa de caixa de May? Sim. Sim. A senhora do coração. Você conhece ela? Bem... Não, ele não. De qualquer forma, eu ouvi que essa senhora do coração tem um novo trabalho na cidade e não tem tempo para nossas hobbies. Quem se preocupa sobre hobbies? Você sabe o quão doloroso é morrer da raça? É como... Brumando vivo. lentamente. Por favor. Mas olha... Há um pedaço. Há algum resfriuço na sua caixa de caixa. Nós podemos ajudar a salvar seus amigos, mas apenas se você puder nos levar a Rose ali. Ok. É um negócio. Pega-me. Ok? Agora, vá para aquela grande porta ali. Pule aquela caixa. Vamos precisá-lo. Ok. Aqui vai. Oh! Onde vai? Apenas brilhar. O que? Realmente? Agora você está com o martelo nas costas. Eu estou com o prego. Não. Eu estou com o prego. Vamos. Caraca! Nós ganhamos uma mochila agora. Que irado. Mirar. Caraca! Calma. Quebra esse daí. Vamos ver. Quebra esse daí na frente. Só para quebrar meu. Vai quebrar uns bagulho aí. Vai que. Mas eu estou com o prego agora. Ok. Você está com o prego. Ah. Deve ser quebra. Oh! Oh! Filha! Dá uma segurada aí, cara. Qual foi, mano? E eu hein. Mas já entendi o que é o que é. Vai. Bate aí. Apareceu aqui para eu bater? Ai! Ai, pode crer Bate de novo aí Vem Volta 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 por aí mesmo, vai Agora pula aí no bagulho e vem aqui comigo Caralho, o filho da mãe me matou, mano Desgraçada Hey, talvez nós podemos Eu não entendi como é que eu chego lá Não, onde você... ué? Não é por aqui não? Achei que era por aqui Nossa senhora, eu vou depender dela Pra fazer as paradas, eu tô é lascada Meu parceiro Balança Caralho, a gente tem um problema muito grande De... Vocês estão vendo, né? Para de quebrar as coisas, filha Calma aí, eu já sei o que eu tenho que fazer aí, ó Ah, calma aí, ó Balança aí Pelo amor de Deus Sim, você nunca brincou de balanço quando você era criança? Não é possível isso, véi Calma, respira Vai Boa Vocês viram aqui Vocês viram aqui Meu Deus, ela gosta de quebrar as paradas Cara, onde você tá, mano? Que eu não tô vendo mais onde você tá Aqui É aí? É, né? É Ih, o troço tá longe Não, não tá não Ó, pula duas vezes e shift, vai Isso É, mas aí eu tenho que pular duas vezes, shift e ainda apertar o mouse pra poder segurar lá Ah, viu, Maria cheia das graças Calma Só pegar espaço, corre Isso aí, viu? Balançou Vai Isso, filha O que que é pra eu fazer você pular? Te dei outro martelo Outro martelo não, outro grampo, outro prego É isso, martelo O que que é isso aqui? Vai, isso, vai batendo, vai batendo Boa, vambora Segue o bonde Tá, agora eu quero saber pra onde que a gente vai Ah, bate aí Ah, já sei, peraí Ué, mas tem um negócio Já sei, já sei, relaxa Vai, bate Bate no outro aqui, ó Bora Relaxa, pô Já falei que eu sou o sério pensante dessa merda aqui Cíntia, pelo amor de Deus Calma Pensa pra fazer as paradas, minha filha Mas eu... Tu não tá pensando, véi Você só tá apertando as paradas Vai, quebra aí Você só sai apertando o pula e corre, tá ligado? Você não tá pensando Calma, pensa, respira, analisa Eu, hein Eu vou é matar alguém, isso sim, até o final desse jogo Desgraça Tá, seguiu o tamborzinho Welcome Welcome to your first couple's challenge Win or lose You must do it together Tô amascado Pontoe ficando em pé e evite sofrer danos Puta merda Puta merda Ai, é pra eu brincar Nossa, véi Puta merda Vai, parece aí Ai, minha cabeça Gostei dessa brincadeira Ela nunca acerta, véi Calma aí, deixa eu entender Eu não pontuo Eu não pontuo, não? Ué Eu tô te acertando Não, mas você não tá me acertando Tô sim Você mais erra do que acerta Por que que eu não ganho ponto também? Que jogo roubado Olha lá, ó Olha lá, não acerta nada Olha lá Olha lá Olha lá E aí? E aí? E aí? Você tem que ficar, acho que um Não, mano Você só tá ganhando ponto Eu não tô ganhando nada Não tô entendendo qual que é a fita É pra eu deixar você me esmagar? Tá um tempo parado Ah, é verdade Ah, agora tá explicado Agora eu vou ganhar, porra Tô vendo que eu tava Eu tava morbei no bagulho E eu não ganhava nada Só ela ganhava Falei Ah, mas tá folgada, hein Ah, de novo?